Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. A partir da madrugada desta sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai intensificar a fiscalização para coibir aglomerações durante o período de Carnaval. O objetivo é evitar a disseminação da Covid-19. Com isso, a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal estão realizando bloqueio nos principais pontos de acesso para impedir que ônibus e vans fretados cheguem à cidade. A operação conta ainda com fiscais da Secretaria Municipal de Transportes e agentes da Sete Rio. A exceção é para veículos que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem. E a Prefeitura de Niterói vai ampliar na segunda-feira a vacinação para idosos a partir de 87 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há estoque suficiente para o atendimento de mais essa faixa etária até o final deste dia. A vacinação poderá ser retomada na quarta-feira, dependendo dos estoques restantes. A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo governo do Estado, que é responsável pela distribuição das doses. A pasta contabiliza um total de 21.261 pessoas vacinadas contra a Covid-19 até amanhã desta sexta-feira. Estão sendo imunizados idosos com mais de 88 anos em seis policlínicas da cidade e em um posto drive-thru no campus Graguatá da UFEM São Domingos. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e os idosos que vivem em instituições de longa permanência foram os primeiros a serem vacinados em Niterói e começaram a receber a segunda dose da vacina na última quinta-feira. E vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 30 graus e à mínima de 24. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 31 graus e à mínima de 23. Itaboraí tem previsão máxima de 30 graus e à mínima de 22 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 32 graus e à mínima de 22. O Boletim TV Universo fica por aqui. Arroba TV Universo 32 é a nossa rede social. Basta entrar no Instagram, no Twitter ou no YouTube para acessá-la. Até mais! Tchau! 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 Tchau!